Nos últimos anos, vimos a importância de estarmos alinhados com os nossos propósitos. E isso inclui, principalmente, as pessoas que nos rodeiam e que caminham conosco. Para Corteva, estar junto com aqueles que também buscam o progresso do agronegócio faz toda a diferença na construção da nossa história. Por isso, ser parceiro da Agroamazônia faz todo o sentido para o time da Corteva, pois juntos trabalhamos para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro. Ao longo dos anos, estivemos cada vez mais unidos, trabalhando em diversas regiões brasileiras e com diversas culturas, que juntas somam um sucesso imensurável do setor. O produtor é um dos nossos combustíveis. Seu amor pela terra, sua determinação na semeadura e sua empolgação na colheita também mostram que nosso propósito caminha junto com o homem do campo. Nas duas últimas safras, batemos recordes e estivemos no campo junto com o agricultor. Nosso time técnico e o time técnico Agroamazônia, através de importantes capacitações como o foco nas anomalias das vagens, que se refletiu diretamente no cuidado no campo. Dando todo o suporte necessário para esse grande avanço que foi 2022-2023. E queremos seguir com essa importante parceria de sucesso, fazendo a diferença na história do agronegócio brasileiro. Afinal, em 2023, a Agroamazônia completa 40 anos de trabalho e crescimento junto com um setor tão significativo para todo o mundo. Sempre com a visão de ser o melhor e o maior distribuidor de insumos agropecuários do Brasil e com a missão de trabalhar para o desenvolvimento sustentável do agronegócio. Sempre com integridade, paixão, foco no cliente, simplicidade, segurança e sustentabilidade. Juntos somos mais fortes e juntos seguiremos fazendo história nesse setor que alimenta e move o mundo. Estúdio Volts, com as melhores vozes do planeta. Venha gravar com a gente. Venha. Estúdio Volts Estúdio Volts